A semana começou bonita, né, de ensolarado, mas não terminou assim não. Sexta-feira, no meio da tarde, teve um temporal aí que atingiu a nossa região, gente. O fim de semana foi de limpeza e recuperação de áreas afetadas pela forte chuva que caiu na nossa região na última sexta-feira, ó. Você tem informações aqui, imagens, gente, das coisas que aconteceram pela cidade, olha só. Muitas cidades da Zona da Mata foram atingidas aí, né, nós estamos buscando as informações para poder atualizar esses dados em relação a tudo que aconteceu na Zona da Mata. E em Juiz de Fora chegou a cair, inclusive, granizo, gente, granizo, mas não teve ocorrência grave, viu? Nada foi registrado de grave aqui, apesar, né, das pedras que caíram ali chamaram a atenção de todo mundo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu cerca de 5,6 milímetros, viu? É um volume de água considerado pequeno ali, mas chamou a atenção pelo granizo. Já em Ubar, gente, a situação foi bem grave. Vários pontos da cidade ficaram sem energia e muitas árvores e postes caíram. As imagens são impressionantes. Você vai saber tudo o que aconteceu agora comigo aqui, ó, na tela do Alerta. Padre Arnaldo Jansen, estrutura metálica, caiu tudo do prédio. Essa era a avenida Padre Arnaldo Jansen depois da chuva. Caiu tudo, caiu tudo. Ainda durante a noite de sexta-feira, os moradores da cidade de Ubar conseguiram ver os estragos. Neste ponto, parte de uma estrutura metálica de um prédio se soltou. Este carro que estava estacionado foi atingido. Na Rua Virgínia Brandão, o mesmo cenário. Um poste se soltou do chão com a força dos ventos que, segundo a Defesa Civil, tiveram intensidade maior que 100 km por hora. A maior parte da cidade ficou sem energia elétrica. Está doido. Três desabamentos foram atendidos pelos bombeiros. Durante todo o domingo, equipes dos bombeiros trabalharam para retirar uma estrutura de metal que estava caída em frente a uma casa no bairro São João. Em nota oficial, a prefeitura informou que foi acionado um plano de contingência municipal. Pelo menos três bairros tiveram pontos de alagamento. Não a ocorrência de desabrigados. Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, a gravidade das ocorrências aconteceram pela junção de raios, granizo, chuva intensa e vendaval. Segundo o corpo de bombeiros, foram pelo menos 20 ocorrências atendidas na cidade. A chuva e os ventos ainda derrubaram árvores e arrancaram telhados. De acordo com a Defesa Civil, a chuva durou cerca de duas horas e chegou a 48 milímetros. Olha só, você vendo imagens, um cenário, parece até um cenário de guerra em Ubar, né, na sexta-feira. Você viu aí na reportagem sobre a falta de energia elétrica na cidade. A Energiz informou em nota que está trabalhando sem pausas, viu, em função das chuvas, ventos fortes, raios e granizo da última sexta-feira. Inclusive, a empresa conta aí com equipes extras de outras cidades da área de concessão para poder recuperar o sistema elétrico. A queda de árvore, gente, telhado sobre a rede partiu cabos e quebrou cruzetas e postes também. O fornecimento de energia elétrica já foi normalizado para 99% dos clientes atingidos em Ubar, viu. Em alguns locais, o trabalho de recomposição da rede demanda maior tempo, devido aí à complexidade do serviço que exige acompanhamento de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros, por questões de segurança. A Energiza reforça que caso o cliente se depare com fios soltos ou atenção, não é para se aproximar. É só entrar em contato pelo telefone 0800 032 0196 e informar ou pelo aplicativo Energiza ON.